Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Relator de jogos de azar propõe-se de fixa de 17% e ir de 20% sobre prêmios. O relator do projeto de lei que legaliza cassinos, jogo do bicho e bingos no país, deputado Felipe Carreiras, PSBP, propõe em seu parecer a criação de uma CID Jogos, com alíquota fixa de 17% sobre os jogos de azar. Além disso, a incidência de imposto de renda, IR, seria de 20% sobre prêmios de R$ 10 mil ou mais. A matéria, que pode ser votada nesta quarta-feira na Câmara, é apoiada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, PPAL, mas enfrenta a oposição da bancada evangélica. A incidência do IR seria sobre o ganho líquido, ou seja, o valor do prêmio deduzido do valor pago para fazer a aposta. Pelo parecer do relator, o imposto seria retido na fonte pela entidade operadora. A proposta prevê que os recursos gerados sejam distribuídos para União, Estados, Distrito Federal, DF e municípios financiarem políticas sociais. A instituição de uma CID permitirá, desde logo, a vinculação da arrecadação tributária decorrente da exploração de jogos e apostas, assegurando mais recursos para a implantação e desenvolvimento de políticas públicas sociais, inclusive para estados e municípios. Representando um reforço ao nosso federalismo fiscal justifica carreiras. O relator sugere, no relatório, que 10% da arrecadação da CID Jogos seja transferida para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Embratur 10% para financiamento de programas na área do esporte. 6% para financiamento de ações de defesa e proteção animal. 6% para a Política Nacional de Proteção aos Jogadores e Apostadores. 6% para programas de saúde relacionadas à ludopatia, ou vício em jogos. 6% para o Fundo Nacional de Segurança Pública, FNSP. 10% para o Fundo Nacional da Cultura. 6% para o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. 20% para o Fundo de Participação dos Municípios, FPM. E 20% para o Fundo de Participação dos Estados, FPE. Regulação Carreiras também propõe que os jogos de azar sejam regulados e supervisionados pela União, por meio de um órgão regulador e supervisor federal, a ser definido por lei. Para operar, os estabelecimentos precisariam de autorização e licença. Também seria criada uma lista de registros proibidos, uma espécie de banco de dados com os jogadores que estariam impedidos de jogar. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições. Neles será possível controlar e registrar o acesso ao jogo e à aposta, e permitir o monitoramento e o acompanhamento do comportamento dos jogadores e apostadores. Com vistas à sua proteção e à prevenção de transtornos de comportamento relacionados ao jogo e à aposta, diz o parecer. A licença para o funcionamento de cassinos se daria por meio de licitação do tipo maior investimento proposto e maior proposta para obter a licença, com capital integralizado de R$ 100 milhões. Nesse caso, ficaria proibida a concessão de licença para mais de um estabelecimento do mesmo grupo econômico por Estado e para mais de cinco estabelecimentos do mesmo grupo. No país, também seria usado o critério populacional para definir a quantidade de cassinos que poderiam operar em cada Estado. No caso dos bingos, a licença seria dada por meio de licitação do tipo maior investimento proposto e maior proposta para obter a licença, com valor mínimo do equivalente ao capital integralizado. O limite seria de um bingo a cada 150 mil habitantes, por município, e com capital integralizado de R$ 10 milhões, limitado a 400 máquinas por estabelecimento. Os bingos também seriam autorizados em estádios com mais de 15 mil torcedores. Para o jogo do bicho, a licença também seria por meio de licitação do tipo maior investimento proposto e maior proposta, com valor mínimo do equivalente ao capital integralizado de R$ 10 milhões e reserva de recurso em garantia para o pagamento. O número de licenças respeitaria o critério populacional em cada Estado. Mas após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com o golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiosauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.